Tá legal. Câmeras ligadas, hajam normalmente. E... Ação! Isso é muito chato. Faz alguma coisa interessante. Faz você uma coisa interessante. Eu vou fazer uma coisa interessante. Virar a mesa! Eu tenho quase certeza que aquela mesa é pregada no chão. Ei, podem me ajudar aqui. Tá bom, vamos lá. Andando com os Hardbears Então... No final, a gente não era tão interessante quanto pensávamos. Mas... Não demorou muito pra gente perceber como deixar tudo legal ao quadrado. Olha só! Alguém nessa cozinha já vai fazer aniversário. Uh! E sou eu? Não. É você? A gente faz aniversário junto. Ah! Somos nós? Não! Reamei! Então, o que quer fazer no seu aniversário esse ano? Uma festona? Os melhores reality shows têm grandes festas. E grandes festas sempre têm... Tensão, discussão e drama. Só coisa boa! Eu não quero festa. É drama demais. Bobagem! É o seu aniversário. É, mas vocês sempre... Como é que eu falo isso com jeito? Acabam com minhas festas de aniversário. Eu não diria que acabamos. Ano passado o dia que apagou minhas velas. E quem nunca apagou as velas de alguém sem querer? Mas foi arrotando. Ah, foi culpa sua por fazer um concurso de comer cachorro quente. Não era um concurso. Era pra todo mundo comer. Tá bom. Então eu admito que a festa do ano passado não foi a melhor. E a do ano anterior? Ei, você serviu carne louca antes da gente ir no Pula Pula. A culpa não foi nossa. Não. Caiu em cima de todo mundo na festa. Tá bom. Acho que todos podemos concordar que comemos demais e vomitamos muito. Se a gente prometer não comer nada, a gente pode te compensar e organizar uma festa esse ano pra você? Por favor. Tá. Mas pouca gente. Só nós. Tá bom. Pouca gente. Boa ideia. Péssima ideia. Pouca gente. Isso é muito entediante. Né? Quem gosta de ver isso? Ei, sai já do confessionário. Ei, sai do confessionário do Rick. Eu só quero garantir que a festa não vai ser chata. O Nick tá certo. Pense só como isso seria ruim pra gente. É. Ah, quero dizer pra me. O importante é a me. É. Amei. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma